A Volvo escolheu a CES 2023 para a apresentação do seu carro mais tecnológico e mais seguro. Veja os detalhes dessa máquina. A estreia do novo SUV elétrico de produção da sueca Volvo vai acontecer na Consumer Electronics Show deste ano. E o EX90 já desembarcou nos Estados Unidos para o grande evento. Dotado de uma estrutura de três fileiras, ele está sendo considerado o veículo mais tecnológico já produzido pela montadora. E também o mais seguro, área onde a Volvo tem historicamente um ótimo desempenho. Dentre os destaques do EX90 estão a tecnologia 5G a bordo e o carregamento bidirecional que permite ao veículo alimentar com energia elétrica equipamentos eletrônicos até residências inteiras. Outro detalhe do modelo que merece atenção é o carregamento rápido de 250 watts. Em meia hora de carga, é possível levar a bateria dos 10% para os 80% do total. O preço de partida do novo SUV elétrico da Volvo deverá estar abaixo dos 80 mil dólares, com as entregas marcadas para a partir do início do ano que vem. O EX90 também está prometido para chegar ao mercado brasileiro, substituindo o XC90. A Roku anunciou na CIES que vai ter aparelhos de TV da própria marca. E sabe quanto o modelo mais barato vai custar? Na conversão atual, R$ 648. Bora conferir. Um novo passo está sendo dado pela americana Roku, que desenvolve players de mídia digital para streaming de vídeo e vem trabalhando com diversos parceiros comerciais. Mas agora, a empresa vai ter aparelhos de TV da própria marca. 11 modelos de diversos tamanhos e resoluções já estão engatilhados para essa empreitada. Eles contarão com resoluções que vão do HD e alcançam os 4K, e que devem tirar proveito de um soundbar sem fio, que também vai levar o nome da empresa. Há opções partindo de 24 e indo até 75 polegadas, todas trazendo o controle remoto Roku Voice, com microfone instalado para o usuário fazer buscas usando a voz. O foco está em custo baixo, quando comparado com o teto de concorrentes, como Samsung, Panasonic e LG, por exemplo. Então, é bem provável que a Roku não aposte em painéis OLED com brilho elevado, Dolby Vision ou qualquer outra tecnologia que possa encarecer o produto. Em valores, segundo a empresa, os clientes vão encontrar modelos a partir de 119 dólares, cerca de 648 reais da conversão atual, com os mais caros custando perto dos mil dólares, 5.445 reais. Por enquanto, a Roku não disse quando será o lançamento, mas prometeu que as primeiras TVs da marca já deverão estar no mercado no próximo trimestre. A Roku não disse quando será o lançamento,